canção nova sorrindo pra vida bom dia bom dia estamos ao vivo hein sim não acabava o rosário hoje gente depois do rosário foi a missa que benção esse fim de semana hein nós vamos falar mais sobre isso vou dando bom dia pra você que fica esperando também o sorrindo pra vida é amigo da canção nova vai conhecendo a nossa programação aqueles que ainda não são amigos vão conhecendo né a programação seja muito bem vindo à programação da canção nova somos a tv canção nova o sistema canção nova de comunicação rádio tem a rede canção nova de rádio que agora entra em cadeia as 12 rádios da canção nova em sintonia conosco vamos juntos pela tv canção nova em todo o brasil pelas parabólicas né também graças a deus pelo sinal que vai chegando na casa de tanta gente pelas tvs por assinatura e muita gente acompanhando no exterior graças a deus a tecnologia também nos ajuda ajuda a evangelização a gente vai chegando pelo youtube da tv canção nova ao vivo olha quantas formas de você acompanhar nossa programação viu é também você pode acompanhar pela nossa plataforma cn plus baixa aí no seu celular o aplicativo chama cn plus cn plus ali você tem gratuitamente a programação e você faz a hora o sorrindo pra vida programa das manhãs da canção nova acontece das oito até as nove e meia da manhã hoje a gente começou um pouquinho mais tarde vamos até um pouquinho mais tarde não é isso gente vamos até as nove e quarenta mas tem muita gente querida aqui pra gente apresentar pra fazer acontecer o nosso sorrindo pra vida alegria de receber ele aqui sempre quando ele vem é uma alegria padre gilbertinho gente de são paulo da missão de são paulo tá aqui bom dia padre sua benção bom dia paula deus abençoe você deus abençoe você que está na sintonia conosco para participar para rezar conosco neste sorrindo pra vida estamos aí né nesse final de semana maravilhoso no encerramento da quaresma de são miguel com fregil sonrência de canção nova e aqui nós continuamos né dizia pra paula porque hoje lá em são paulo da missão é a qual faço parte a bruna também está aqui hoje nós encerraremos a quaresma lá com procissão luminosa de são miguel aqui pensa vai ter procissão até procissão vamos parar ali quase o centro de são paulo liberdade nas ruas ao redor da catedral nossa senhora do líbano pra fazer uma proção luminosa com são miguel olha todo mundo convidado todo mundo convidado são paulo e região vamos lá pra tamandaré 355 hoje às 19 horas e 30 minutos que benção padre gilbertinho aqui com a gente já separou a palavra né isso mesmo como a gente continua em combate hoje nós meditaremos sobre isso o combate não foi somente durante a quaresma de são miguel nós continuaremos até o final da vida então apocalipse capítulo 12 de 7 a 12 anota aí que daqui a pouco a gente vai meditar que coisa boa teu padre gilbertinho né gente e ele já anunciou a bruna então vou pelo lado musical aqui hoje a bruna mata minha irmã que tá aqui eu acho que desde quinta-feira agora sem parar de cantar né bruna graças a deus estávamos aí né combatendo o bom combate graças a deus o acampamento foi uma benção né e que alegria hoje estávamos aqui juntos para vivermos também essa continuidade do nosso acampamento a nossa vida na canção nova é um acampamento sem fim aquilo que você experimenta no final de semana nós nos exercitamos e nos provocamos a viver todos os dias que essa experiência com deus através do batismo no espírito santo e estando aqui no sorrindo para a vida nós também levamos a você essa experiência então que alegria nós estarmos juntos ai que bom bruninha não tá sozinha ela está com a minha irmã de comunidade a luciana cita e ela é assim muito parecido com a minha filha poliana gente é do silêncio dos trabalhos manuais e do silêncio bom dia lu nem microfone tem gente eu falei brinquei com ela que vou pegar o meu microfone vou pular mas ela é da ela é quietinha bem vinda viu Deus abençoe tá aqui com a gente quantos anos já na comunidade lu vinte e dois viu gente ela não é nova aqui viu não é menina que chegou agora não faz vinte e dois anos estava na nossa missão de portugal não foi a a última antes de cachoeira paulista e agora aqui em cachoeira paulista qual setor que você tá lu na música ah ah onde você é o ministério de música gente a canção nova não para e hoje a alegria de receber ela gente a garota porta a porta nossa querida maria renata bom dia maria bom dia paula bom dia bancada maravilhosa e bom dia família canção nova eu vou dar vontade de abraçar vocês né gostei do garota tá não é no interior a gente é impressionante graças a de Deus a gente vai ficando cada vez mais jovem pela graça de Deus Deus abençoe estava com saudade de estar nessa bancada aqui e a nossa casa linda esse final de semana gente então né a gente tá indo sob efeito eu acho que durante muito tempo nós vamos estar impactados de ver é eu né a gente vê várias postagens de muitos irmãos de comunidade eu vi uma que dizia assim entre tantas eu nunca fui ao céu mas esse fim de semana eu senti um pouquinho do que é o céu foi maravilhoso então a gente já aproveita pra agradecer você que veio tem gente que veio que já chegou em casa por exemplo tem a dona nissa lá de ribeirão preta ela acabou de mandar uma mensagem aqui ela veio de excursão né veio um ônibus ela veio inclusive a é uma evangelizadora porta a porta que é a chefe de excursão enfim é a dona nissa é de ribeirão ela tem uma história linda de cura de ação de Deus ela teve um câncer fez um tratamento foi curada é é fã do padre gilbertinho viu padre não é né pois é só que ela representa 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 milhares de pessoas pessoas enfim muito obrigada você que veio e também você que acompanhou né nossa milhares de pessoas aqui presencialmente mais milhões aí do outro lado realmente foi uma benção e é claro minha gente eu quero agradecer você que é sócio evangelizador você que é evangelizador porta a porta você que adquire produtos de evangelização porque tudo isso acontece acontece de maneira gratuita né e quem é que patrocina quem é que paga porque tem um custo né imagina o custo de tudo isso né é o sócio é aquele que é evangelizador porta a porta que faz o seu pedido né é aquele que adquire os produtos de evangelização um pouquinho vai juntando vai juntando vai juntando é claro além de ajudar o principal objetivo é a evangelização e aí deus nos presenteia com 100% todos os meses da evangelização e também da campanha do projeto da em almas enfim a gente ó tô assim é feliz demais assim como brasil inteiro além brasil né porque foi além brasil sim estamos super bem alimentados da palavra de de deus eu quero a maria renata vai dar o endereço para você participar mas eu queria na abertura do sorrindo para a vida eu queria agradecer né a deus também pelo por esse final de semana eu me lembro na pandemia muitos conheceram é os rosários da madrugada eu fui uma delas que tive também na minha casa a visita do convite como a maria renata teve e sou muito agradecida a deus né alfrey gilson mandar um abraço para ele ao instituto récid né como padre lembrou aqui são irmãos queridos a canção nova ela é uma comunidade padrige que a senhora sempre nos ensinou de portas abertas né ela é a casa das outras comunidades então todos são muito bem vindos e eu me lembro que quando eu experimentei o rosário da madrugada eu pensava assim as pessoas precisam experimentar o que eu experimentei né e estava como responsável do sistema canção nova de comunicação e a gente foi organizar os eventos do freio para vir né e aí eu lembro da da organização desse falei pensa encerrar o rosário dos 40 dias num acampamento vai ser uma benção e a gente vê isso tudo acontecendo e graças a deus crescendo então vamos divulgar porque é de deus o que é de deus a e é deus frutos né padre não é assim que a gente conhece a árvore a gente conhece a árvore pelos frutos então obrigada ao freio inimigo do fim né porque não tem fim né jovem gente o freio dez anos mais jovem que eu tá jovem mesmo jovenzinho e é aqui é acabou o rosário e ele continua não eu perguntei mas o rosário não acabou eu não acordei e como é que faz bruna para avisar o corpo que agora ele pode dormir deu três e cinquenta sem despertador não é isso você que está em casa também é bonito você acordou né como é que faz agora para devagar vai devagar vai devagar a gente vai acostumando né o padre jubetinho nós estamos num dia muito especial hoje que é o último dia do mês né e nós vamos chegar ao cem por cento né com a graça de deus e com a sua ajuda quando eu pensava de estar aqui nesse dia trinta de setembro eu já rezava também por essa realidade aqui nós estamos todos imbuídos disso é o último dia do mês o que que você pode fazer pela canção nova e você pode a primeira coisa é esta todos nós podemos fazer alguma coisa para ajudar a canção nova para fecharmos a campanha e chegarmos ao cem por cento o que não pode você ficar sem ajudar sem colaborar de jeito nenhum maria renata você eu tenho certeza que tem na ponta da língua forma do pessoal ajudar no dia de hoje é porque a boca fala do que tá cheio o coração né e nós estamos com o coração assim bombando querendo evangelizar com você é o seguinte você que é evangelizador porta a porta hoje é o dia de você fechar os seus pedidos não deixe de fechar claro ainda dá tempo de você ainda fazer alguns contatos vender mais um pouco oferecer mais produtos de evangelização no site porta a porta ponto canção nova ponto com você que é evangelizador porta a porta não deixe de entrar no site porque lá existe produtos com até 60 por cento de desconto é o momento por exemplo você adquirir produtos por exemplo essa camiseta tá com preço mais especial ainda pra você que é evangelizador porta a porta tem bíblia enfim para você adquirir para ter a pronta entrega aí para os seus clientes tá chegando dia de nossa senhora aparecida dia das crianças já pede produtos ali que com certeza sai de última hora né e aí paula os os pedidos a partir de 249 reais você que é evangelizador porta a porta o frete é grátis tá bom para todo brasil os pedidos a partir de trezentos e noventa e nove reais você vai ganhar uma garrafinha como essa os evangelizadores estão doidinhos olha só você tá mesmo não é o pessoal é o departamento de aula é a garota porta a porta falando gente não gente e essa garrafinha aqui ela tá me acompanhando tá pra onde eu vou vou pra academia vou pra pra igreja vou pra igreja vou pra mim a garrafinha porta a porta quer ganhar você evangelizador porta a porta pedidos a partir de trezentos e oventa e nove reais já vai de graça aí pra você é o seguinte a média padre do bruninha e lu do porta a porta a gente acha assim a trezentos e pouco é muito pra eles não a média deles é acima de quatro cento reais por mês sim então é uma meta fácil pra eles né é um jeito a gente já sabe que vai presentear maioria a grande maioria dos porta a porta então ó tô aqui com o catálogo esse mês os dois meses né sim que é o catálogo ele é bimestrado sim né é está com o eto e alu olha aí nossos cofundadores na capa divulgando o mês da bíblia a palavra de deus errando o mês da bíblia mas tá aí cheinho de novidades maria então pro porta a porta já mandamos recado quem quiser participar do sorrindo pra vida como é que faz só mandar sua interatividade através do nosso instagram tá bom arroba sorrindo pra vida cn já tem fotinho lá né né giu vai lá curte comenta compartilha né se você também quiser fazer o seu pedido de oração se for algo que você pode partilhar pra todo mundo põe lá que o pessoal vai interagindo tá bom e e também compartilha porque quando você compartilha você evangeliza muita gente conta pra gente que começou a assistir ouvir o sorrindo pra vida a canção nova em geral porque alguém mandou compartilhou então faça isso tá bom ou ainda seja então pelo arroba sorrindo pra vida cn que é o instagram ou o e-mail o seu testemunho né eu já li aqui vários ontem mesmo eu já estava lendo já estava meu deus como vocês nos evangelizam a fé de vocês né tem pessoas aqui na luta e já estão testemunhando a vitória de deus pela fé manda o seu seu e-mail ou seja o seu testemunho através do e-mail sorrindo pra vida arroba canção nova ponto com se você não quiser ser identificado por favor coloque na primeira linha assim favor não me identificar porque nós estamos ao vivo né e aí eu já agradeço todo mundo que já tá mandando tem muita gente mandando é comprovante de contribuição né falando rumo ao 100% tem pessoas também que já mandaram aqui muitos pedidos de oração é o que mais chega né pedido de oração e saiba você que faz o seu pedido de oração seja pelo instagram seja pelo e-mail nós nos unimos em oração né colocamos nas intenções das missas nas nossas intenções pessoais nas caixinhas de oração no santo terço no terço da misericórdia então aguenta firme meu filho aguenta firme minha filha fica firme em deus né espera em deus porque deus não não nos decepciona deus não nos abandona ele aja no momento certo tá bom sorrindo pra vida arroba canção nova ponto com é o e-mail e o instagram arroba sorrindo pra vida cn ai que coisa boa eu me uno até peço oração vou pedir aqui para o padre paulo segundo estamos nos unindo ao luiz fernando um amigo querido que trabalha aqui desde guardinha ele fez 20 acho que se não me engana mas quase 20 anos de fundação joão paulo segundo o luiz e o menininho dele o mateus de 40 dias gente está lá em são josé dos campos internado com bronquiolite muitas crianças por causa dessas queimadas gente a gente fica falando as queimadas não é à toa não quem sofre as crianças e os idosos né parte todos nós sofrendo todo mundo com mas é muita tá no auge da doença então eu queria me unir a maria antônia e o maria e ao luiz estamos rezando pelo mateus ele vai vencer e o nome de jesus junto com todas as mães que nos pedem oração olha só a bruna está segurando ali chegou lanchinho pra nossa lanchinho olá galera do sorrindo pra vida me chamo zelândia gosto que me chame de zélia sou ex-professora da rede estadual e agora estou trabalhando como empreendedora fazendo meus pães caseiros vendo nas nas ruas de indaiatuba próxima campinas em comércios na igreja e durante essa semana vem minha inspiração de fazer pães e trazê-los e doá-los para o projeto de evangelização é focando aí a galera do sorrindo pra vida e fiz com muito carinho espero que gostem da minha contribuição onde coloquei a mão na massa para que essa obra literalmente aos corações de milhares de pessoas a mundo afora deus abençoe e contem com as minhas orações beijos uma trabalhadora né padre azélia lá de indaiatuba a mão na massa literalmente literalmente e ela deixou um recadinho aqui ó no pão se você quer mudar o mundo mude a si mesmo nossa abençoado café amém a lapada logo depois como pão depois a gente come pão então eu mando um alô para minha mãe paula maria ferreira de oliveira que assiste os programas de vocês diariamente fique com deus anna maria beijos dois filhos ela mandou dois e paula mandou dois desse aqui dois desses e tá geladinho pessoal guardou né depois eu tenho um truque para fazer ele ficar novo de novo forno é espirra um pouquinho de água coloca no forno pronto você vai ver o cheirinho saindo né cadê as mães padeiras aí grita um ovinho vamos passar lá para o pessoal guardar muito obrigada zélia pelo carinho muita gente ajudou a gente no bazar esse final de semana trouxe roupa tudo ajuda né padre tudo ajuda tava pensando agora inclusive eu esqueci de pegar mas tá ali na minha mochila um generoso que mandaram hoje não dá tempo mais de você é só arrecadar e ficar na sua casa não você pode arrecadar mas já faz o pix né paula então pix ponto do ação arroba canção nova ponto com que aí você já ajuda diretamente e não precisa esperar para depositar para ir ao banco casa lotérica não já faz o pix naquele valor do generoso e manda para a canção nova pronto fechou hoje é dia do pix né então vamos anotar essa o padre gilbertinho pix padre gilbertinho vamos ficar criativo pix pix missão de são paulo que hoje é a missão de são paulo que tá aqui nos prestigiando pique sorrindo pra vida pique sorrindo pra mim pique rosada madrugada pique que são miguel são miguel pessoal vai criativo você manda aqui a maria renata na hora que ela sentou ali na cadeira ela falou paula tá cheio de comprovante de doações chegando então anote pix ponto doação arroba canção nova ponto com hoje vai ter especial de campanha acabando o programa maria renata já vai para lá tem equipe toda durante o dia vai ter várias programações também não só o especial de campanha então agora é o momento da gente realmente fazer esse apelo para vocês porque na sexta tava faltando 20 por cento né então 10 para a sexta e 10 para hoje mas Deus quiser e a Bruna tá bem otimista falou paulo não na semana foi fera nós já fechamos com 100 por cento eu não tenho dúvida nenhuma a fé expectante o fundador nosso fundador disse que nós precisamos ter essa fé expectante então eu tenho isso já fechamos já fechou mas precisamos da sua ajuda é parte da por cento tá no bolso de alguém não tá para divertir é isso mesmo eu lembrei do diácono nelsinho agora né quando ele diz gente pra que a providência aconteça é preciso você meter a mão no bolso né cuidado com escorpião cuidar com escorpião faz tanto tempo tá guardado então assim coloque mesmo a mão no bolso naquilo que você pode ajudar claro para poder manter esta obra deus ele manifesta providência por meio de você das suas mãos do seu suor do seu trabalho nós queremos honrar aquilo que é a sua oferta a sua doação Padre Jonas sempre falou pra gente né das moedinhas porque a sua moedinha na canção nova faz milagre talvez você pense é muito pouco que eu tenho pra pra dar pra ofertar o seu pouco juntado com um pouco de outro de outro e de outro vai e assim nós fechamos a campanha com a graça de deus e a sua ajuda ai vamos lá e olha eu queria convidar todo mundo que tá em casa agora pra visitar a loja primeiro acesse acesse assim olha loja ponto canção nova ponto com a minha irmã maria a antonieta a antonieta olha olha o que ela tá divulgando lá na loja a hora que abre assim padre jubetinho apareceu ela já aparece a antonieta um beijo pra você ela tá sempre no amor vencerá com a gente antonieta tá divulgando pra nós o frete grátis todo mundo faz compra online gosta dessa notícia né tem frete grátis na loja hoje olha lá a antonieta contando pra você então é o seguinte não sócios nas compras acima de 99 reais frete grátis pra todo o brasil mas tem sócio acompanhando sorrindo pra vida levanta a mão quem é sócio da canção nova aí do outro lado então olha só a boa notícia nas compras acima de 59 reais frete grátis pra todo brasil e eu fiz a indicação para o meu diretor para ele mostrar que muitas das pessoas que nos olham fica assim meu deus o que que eles estão usando a maria renato já falou da camiseta dela essa camiseta padre é a mais barata da loja inclusive ela foi feita para a nossa super live para ser acessível sim normalmente as camisetas quando a gente lança pela qualidade pelo preço que ela precisa ter para pagar os fornecedores ela fica em torno dos 40 45 reais né maria sim essa tá vinte e pouco não é isso 26 e 90 quase quase 50 por cento de desconto primeiro então falando da camiseta da maria renata tá escrito assim na alma unida a deus é sempre primavera estamos na forma quase que eu falei canção nova é uma frase de são joão maria vianney né e muita gente sonha em ter uma camiseta da canção nova às vezes não tem esse valor padre então é um jeito também que a canção nova encontrou de pelo menos uma vez por mês fazer essa essa forma de uma camiseta perder a qualidade com o mesmo fornecedor oferecendo com a marca da loja canção nova uma oportunidade então aproveita aproveita para comprar aproveita para dar de presente ela tá com quantos por cento de desconto 55 eu acho não eu nem sei mas eu sei que o preço é 26 e 90 então 55 por cento olha aí gente aproveita viu era para sair ela para ser 59 e 90 ela tá 26 e 90 é a hora causa do momento mesmo no final de mês para ajudar você que está em casa e vai ajudar também claro a canção nova outra divulgação que eu faço hoje eu vim com uma semi joia é primeiro vou mostrar isso bem pequenininho vamos ver se o câmera consegue pegar dá uma olhadinha vocês não vão acreditar o que que mulher gosta padre a gente gosta de coisa que dura para sempre a gente compra uma venda você compra mais e que custa barato olha o tamanho do brinco de nossa senhora das graças lindo vocês acreditam que é uma semi joia agora vocês vão acreditar o preço isso aqui menos de 23 reais sério sério entra na loja como é que eu vou achar pessoal pessoal pode comprar por exemplo vários para guardar a idade presente de natal é uma beleza não é amigo secreto é linda linda nossa senhora das graças eu quero esse furinho assim é pequeno a mais né tem gente que tem um a mais um som mas mesmo assim eu gosto de coisa pequenininha aquela coisa ou até para criança né paulo a criança também dá que é bem pequenininho mesmo paulo você sabe que a a carla lá da itália que sempre participa aqui no e-mail está perguntando assim paulo os meus brincos ela dizendo os meus brincos das duas cruzes chegaram aqui e você nem colocou seus hoje a lá porque eu pus de nossa senhora estou de olho nessa correntinha pulseira que você está usando é novidade novidade beijo para carla tem duas novidades essa eu mostrei semana passada então eu esse aqui é eu vou mostrar essa aqui tá de hoje ó essa aqui é de nossa senhora parecida não tá chegando dia de nossa senhora parecida é uma semi joia quando você for lá na loja ó ela tem um cadeadinho para fazer o compromisso com nossa senhora né a gente sempre faz e aqui é a consagração nossa senhora né é um símbolo para para dizer que nós somos consagrados a nossa senhora um pinguinho de luz tá vendo que ela tem um pinguinho de luz ela é uma semi joia como é que você descobre na loja você coloca lá em cima na lupa escreve assim semi joias então eu não ponho para tomar banho entendeu padre eu arranco todos na hora de dormir porque me incomoda demais primeira coisa e dura para sempre gente é um é um presente que você pode comprar para você e claro a gente está divulgando esses materiais porque elas falam que são sinais que nos recordam da nossa consagração a deus a nossa senhora é por isso que a canção nova faz também esses materiais poderíamos comprar em outra loja porque não numa loja de evangelização da tarde sim é isso mesmo eu lembro do padre jonas que ele disse olha aquilo que nós colocarmos no davi que é o nosso departamento de audiovisuais na canção nova tudo que tem livros cd aquilo que de música de objetos é para evangelização a paula disse um sinal quando nós colocamos sobre nós algo como esse tal que eu estou usando né lembrando também do nosso pai fundador que sempre usou tal nos lembra que da cruz de cristo nos lembra da salvação ali essa corrente que a paula agora mostrou lembra de nossa senhora da consagração a deus pelas suas mãos pela sua intercessão é um sinal que evangeliza e quando eu nasci eu nasci com um probleminha nas pernas o cérebro não mandava sinal para as pernas e minha mãe consagrou a nossa senhora aparecida então por isso eu fiz questão de colocar essa pulseira hoje nossa senhora aparecida lembrando é esse mês que está chegando que é dela né que a gente recorda padroeira do brasil e minha mãe me colocou os pés de nossa senhora dizendo essa menina não é mais minha senhora essa menina é da senhora faça dela que o que deus quiser né se for para ela andar se não dê força para gente enfrentar e eu com 11 meses sem engatinhar eu caminhei para a cozinha da sala para a cozinha é com a consagração que a minha mãe fez a nossa senhora então eu sou eu sou uma filha de nossa senhora consagrado maria renata nasceu em aparecida pode falar de boca cheia também eu nasci na santa casa de misericórdia de aparecida né em 12 de maio de 1971 nossa maio ainda maio eu tenho muita experiência com a virgem maria né no título de nossa senhora aparecida ela cuidou e cuida da minha família né dos meus pais que cuidaram de mim dos meus irmãos nós crescemos ali no comércio de aparecida né nossa senhora é aquela que nos realmente no seu manto azul no seu manto cor do céu nos envolve nos protege viva nossa senhora aparecida maria renata sabe como é que o pessoal anima lá em aparecida eu vim de lá né viveu lá veio de lá graças a deus interessante eu e maria renata nós somos o próprio circuito turístico religioso porque eu nasci em guaratinguetá terra de freio galvão é sou consagrado na senhora aparecida mas sou da canção nova então tinha tudo para ir para aparecido e parar na canção nova nós somos o circuito turístico né mariana tinha tudo para ficar aparecida sim e também deus chamou para a canção nova inclusive venha venha visitar essa região abençoada né padre jubertinho abençoada por deus venha conhecer a canção nova vai ser canção nova vai que você é canção nova vai que né vai que aí no seu coração você acompanhando sorrindo pra vida seu coração vai sendo remexido né por deus se é se é isso né vem conhecer a canção nova o nosso vocacional né já vamos divulgar o nosso vocacional no instagram vamos aproveitar vamos falar logo o instagram é vocacional cn arroba canção nova.com para você que esse é o e-mail instagram a instagram né vocacional cn instagram eu ensino tanto o pessoal da internet que manda mensagem como é que faz fazer caminho isso aí é o e-mail mesmo é tudo pelo instagram agora tudo pelo instagram mais fácil a fran que é responsável tá demais eu vou entrar com o pessoal aqui então então vamos lá é só ir lá no vocacional maria renata vai ler o testemunho sim vocacional cn cn pronto vocação não é o centro todo mundo seguindo e divulgando em é ali você consegue descobrir todo esse caminho que eu e a bruna estamos falando para você quem sabe né você é canção nova e deus tá te incomodando para ser canção nova maria renata e o povo de deus participando o povo de deus participando mas em especial mandando os comprovantes de depósito de pix né muito obrigado muito obrigada mesmo vamos fechar o 100% com a sua doação seu pouquinho dado de coração mas eu trago um testemunho claro pessoal também testemunhando a ação de deus na vida é um testemunho curtinho né que vai falar o nosso coração quem manda para nós é a williana ela não disse de onde é ela diz assim oi bom dia bancada maravilhosa bom dia acompanhe vocês todos os dias daqui da obra minha vida tem mudado muito desde que conheci desde que comecei a ouvir a canção nova em 2018 certamente ela deve estar pela rádio canção nova um beijo para todos os nossos ouvintes desde desde 2018 onde eu passava por uma grande tribulação depressão a canção nova mudou minha vida no momento certo conhecia a canção nova hoje sou uma pessoa nova meu filho é sócio kids e eu também sou sócio amo demais pertencer a essa família canção nova vamos juntos até o céu e eu termino dizendo é por isso que eu ajudo a canção nova quis trazer um curtinho porque você vê desde 2018 né conheceu a canção nova estava num período de depressão e quem tem depressão quem teve sabe o que é só força da graça de deus claro amparado pela medicina mas é deus quem faz e graças a deus graças a deus deus através da canção nova hoje essa pessoa essa querida williana está curada né amém ou seja louvado seja deus e a gente repete também é por isso eu ajudo a canção nova quando você vê a gente fazendo um apelo aqui né a canção nova ela não tem intervalos comerciais você pode perceber até nos intervalos ela evangeliza né ela não tem intervalo então quem patrocina essa programação de televisão de eventos a canção nova não cobra os seus eventos você vê essa multidão que teve aí né o nosso pai fundador nos ensinou a viver da providência mesmo né eu quando comecei a acompanhar a canção nova disse ao meu pai o pai eu tenho que ir lá para fazer alguma coisa para ajudar esse padre e desde os meus 18 anos não consegui ficar longe dessa obra uma obra séria viu gente uma obra de deus que a gente consegue comprovar pela pelos frutos a gente conhece a árvore pelos frutos então a gente também diz essa frase que saiu da boca dos sócios é por isso que eu ajudo a canção nova eu vou falar a frase do dia a Bruninha vai preparar o nosso coração para a palavra mas deixa anotado aí o pix da canção nova realmente no dia de hoje a gente precisa de toda a família canção nova que já conhece essa obra tô pedindo ajuda de quem já conhece quem não conhece a gente só ajuda aquilo que a gente conhece vai conhecendo que eu tenho certeza que você também não vai conseguir ficar de fora anote aí pix ponto doação arroba canção nova ponto com a frase hoje é de santo agostinho e é dele mesmo tá que muita gente gosta de falar que as frases de santo agostinho mas essa é dele tá o espírito santo é o dom supremo do amor de deus derramado em nossos corações eu vou repetir porque é a pura verdade é um dom supremo o espírito santo é o dom supremo do amor de deus derramado em nossos corações santo agostinho rogai por nós então nós queremos espírito santo nos encher desse amor que só o Senhor pode nos dá por isso te convido aclamar o espírito santo logo agora no início do seu dia para nos encher nós desse amor enche-me Senhor com teu espírito e minha alma reviverá para te adorar e é para te adorar para te adorar Para te louvar Enche-me, Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Enche-me, Senhor Jesus Batiza-me, Senhor Batiza-me, Senhor Com teu Espírito E minha alma reviverá Ele nos dá vida nova Batiza-me Batiza-me, Senhor Com teu Espírito E minha alma reviverá Para te adorar Para te adorar Para te louvar Batiza-me, Senhor Jesus Para te adorar Para te louvar Batiza-me, Senhor Jesus Pelo sinal da Santa Cruz Livra-nos, Deus Nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém A palavra que vamos meditar Está em Apocalipse Capítulo 12 Houve então uma batalha no céu Miguel e seus anjos Guerrearam contra o dragão O dragão lutou juntamente com seus anjos Mas foi derrotado Mas foi derrotado E eles perderam seu lugar no céu Assim foi expulso o grande dragão A antiga serpente Que é chamado Diabo e Satanás O sedutor do mundo inteiro Ele foi expulso para a terra E os seus anjos Foram expulsos com ele Ouvia então uma voz forte no céu Proclamando Agora realizou-se a salvação A força e a realeza do nosso Deus E o poder do seu Cristo Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos Aquele que os acusava dia e noite Perante nosso Deus Eles venceram o dragão Pelo sangue do cordeiro E pela palavra do seu próprio testemunho Pois não se apegaram à vida Até deixaram-se matar Por isso, alegra-te, ó céu E todos os que nele habitais Mas ai da terra e do mar Porque o diabo desceu para o meio de vós E está cheio de grande furor Pois sabe que lhe resta pouco tempo Palavra do Senhor Graças a Deus Nós estamos meditando esta palavra Dada a nós em oração Ontem, celebrando a festa dos arcanjos Miguel, Gabriel, Gabriel e Rafael Terminamos a quaresma de São Miguel O rosário com o fregilson A canção nova, a récede A quaresma, o padre Adriano Zandoná também rezou A quaresma que você também foi rezando No seu horário, no seu tempo Só que aqui Deus colocava no meu coração Trazendo esta palavra Que esta batalha, ela continua Nós ouvimos muito bem O diabo que foi enviado, assim Derrotado no céu E veio para a terra Por quê? Porque aqui infelizmente Fomos marcados pelo pecado Pela desobediência a Deus Estamos vulneráveis Existe em nós, em cada um de nós Uma vulnerabilidade O que é isso, padre? É a marca deixada em nós Por causa do pecado E esta vulnerabilidade Nós a possuiremos Infelizmente Até o último suspiro Nesta terra Diante disso, meu irmão, minha irmã Nós precisamos tomar consciência Vivemos um tempo Intenso de oração De penitência De acordar de madrugada De batalha espiritual Porém, não foi somente este tempo Eu tenho certeza que hoje Nesta noite Nesta madrugada O mesmo horário Em que você estava acordando Para rezar Você também já deve ter passado Por provações Por tentações Por crises Espirituais Físicas Emocionais Isso Para dizer o quê? Aí diante desta provação Você pode ter dito Meu Deus, mas eu rezei 40 dias Eu fiz penitência E como que pode? Terminei ontem E hoje eu já estou Nesta situação Sendo tentado de novo Passando por esta prova É porque a batalha continua Nós não podemos baixar as guardas O que vinha ao meu coração Quando eu rezava e me preparava Para esta partilha Era justamente isso Porque depois de um tempo abundante E de graça A nossa tendência é o quê? A nossa tendência é o quê? Esfriar Arrefecermos-nos Diante de tudo o que vivemos E eu quero chamar a tua atenção Para este tempo Não é tempo de arrefecer Não é tempo de baixar as guardas Nós continuamos em batalha Essa batalha que vai durar Até o final da nossa vida Somos vulneráveis Guarda essa palavra Nós somos vulneráveis Existe uma vulnerabilidade Existe dentro de nós Uma fraqueza Que nós seremos tentados nela Até o final da nossa vida Por isso continuar em batalha Continuar em luta Olha só o que a palavra nos diz Mas ai da terra e do mar Porque o diabo desceu para o meio de vós E está cheio de grande furor Pois sabe que lhe resta pouco tempo Este derrotado Este que já foi vencido Ele sabe que a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Está próxima E por isso ele quer nos destruir A palavra diz que o demônio Ele veio para matar Para roubar Para nos destruir E diante disso Nós não podemos arrefecer É para cada um de nós A partir desta bancada Renata Paula Bruna Lu Nós precisamos Continuar Atentos Com as armas Como nos mostra São Miguel Com seu escudo Com a sua espada Sempre levantados Porque a batalha continua Porque a luta continua Hoje é segunda-feira Né? Quando nós sempre lembramos Segunda-feira é o dia De lembrar É o dia de começar tudo de novo Uma nova semana Um novo tempo Uma nova batalha Ah, mas ontem foi domingo Eu descansei Ou então até trabalhei Teve acampamento Teve isso, teve aquilo Aquela atividade na igreja Hoje é o dia de retomar Depois dessa quaresma O dia de continuarmos firmes Os propósitos que fizemos Durante esses 40 dias Precisam agora frutificar Em todos os âmbitos da nossa vida Para continuarmos firmes nessa batalha E a ideia principal A mensagem que eu quero lhes trazer É isso Depois que diz que houve essa batalha no céu Aqui em Apocalipse capítulo 12 Diz o seguinte O dragão lutou Juntamente com os seus anjos Mas foi derrotado E eles perderam seu lugar no céu A minha vontade agora Sabe qual era? Era de gritar Para todos nós Tomarmos posse O dragão O diabo Satanás A antiga serpente É derrotada É derrotado Gente O que nós vimos nesses dias No final desse rosário com o Frejilson Aqui na Câncer Nova Em Cachoeira Paulista O centro de evangelização Que para quem já veio aqui Quem vê pela televisão É muito grande E este lugar Para fora Lotado de tanta gente Isso é um sinal ou não De Deus Uma das coisas que eu sempre lembro Da formação aqui na Câncer Nova Com o diácono Nelsinho É que ele dizia sempre Para a minha turma de pré-discipulado Nós não podemos nos acostumar Com o sobrenatural Nunca Você pode olhar para a Santa Missa Para os sacramentos Lá para a sua paróquia Quando você vai à capela Para nós que andamos aqui Nesse território eucarístico Que manifestação de Deus É para nós isto Isto diz De uma continuidade Na batalha Eu estou pisando aqui Juntamente com Estas minhas irmãs E com estes irmãos Que estão também Trabalhando nesta equipe Num território sagrado No território da manifestação De Deus E assim Deus Também vai me falando Do território que é a tua casa Que é o teu trabalho Frejus que foi Levando todo mundo Aspergir água benta A abençoar quem estava em casa Levanta Vai rezar Vai aspergir essa água benta E você jogava A tua casa Ao longo desses 40 dias Foi ainda mais confirmada Como um território sagrado E aí neste território Você deve continuar em oração Para que o inimigo Continue sendo confirmado Como um derrotado Um derrotado Ele caiu Ele caiu Por isso Levanta tua cabeça Se erga Mesmo que você tenha caído Já depois dessa quaresma Levanta-te O Senhor O Vitorioso Nas batalhas Ele que venceu o mal Te levanta Para que você Tome posse Desta vitória Ao longo de todo este tempo Que você rezou Clamou E agora deve continuar Continua Com Miguel Com Gabriel Com Rafael O dragão lutou E perdeu Ele foi expulso Para a terra Por isso Estamos em combate Até o fim Da vida Mas um combate Onde Cristo Em Cristo Com Cristo Já somos Mais que vencedores Aleluia Toma posse Desta vitória Tem muita gente Que depois dessa batalha De 40 dias Por causa de situações Pequenas Estão agindo Como derrotados Levanta tua cabeça Se erga O Senhor Ele te dá vitória Mesmo continuando em batalha Atenção Continuar em batalha Mesmo depois De um tempo forte Como esse Não significa Não significa que o Senhor Não está contigo Não significa que Ele Não te fortaleceu Te amparou Levanta-te Cristo é o vencedor Com Ele Nós vencemos A luta está grande O mal tem feito Um estrago Em sua vida Volte-se para Deus Deixa Cristo Lutar contigo Nós também Meus irmãos E minhas irmãs Temos uma tendência Dentro de nós A sermos Soberbos Aí depois de tanta oração Depois de penitência Depois de acordar De madrugada Você pensa Agora eu sou forte Agora eu vou poder tudo E aí vem o demônio Te passa uma rasteira Para te lembrar do que? Que você precisa Continuar A necessitar Da ajuda de Deus Olha meu Deus Se você pudesse dizer aí De ontem para hoje Quais foram As rasteiras Que o inimigo já te passou Para você desacreditar Da obra que Deus fez Na tua vida Você ia ter muita coisa Para falar Muita coisa Mas olha Isso é só engano Ele é especialista É o pai da mentira Ele é um enganador É por isso que ele Quer tentar Te fazer acreditar Que você é um perdedor Por causa de coisas pequenas Se levanta Se erga Não lute Mais sozinho Lute com Cristo Você está Com Cristo Você lutou Para perseverar E essa luta Pela perseverança Durará Até o último O último suspiro Lembrei do padre Léo Que dizia Que até depois De algum tempo Que a gente morre O homem velho Ainda fica se remexendo Se rebatendo lá Para não morrer Infelizmente Infelizmente É assim E aí O que a gente faz Luta Levanta-te O demônio É um vencido Aqui Pelo Sangue do cordeiro E pelo testemunho A vida em Cristo Liberta do mal O demônio Ele é vencido Pelo sangue Do cordeiro E também Pelo testemunho Olha só Lá no antigo testamento Para que o mal Não devastasse Aquelas casas Aquelas famílias O que que Deus pedia Para aquele povo Que marcasse Com o sangue Do cordeiro A porta As portas Daquelas casas Porque ali Quando o anjo Da morte passasse Aquela família Que tivesse sido Marcada Com o sangue Do cordeiro Não era Atingida Pelo mal Nós fomos Todos Marcados Pelo sangue De nosso Senhor Jesus Cristo E tendo Esta marca Nós não somos Assolados Pelo mal Vencidos Pelo mal Olha só Primeira coisa E onde foi que Essa marca foi confirmada? No nosso batismo Quando fomos Batizados Fomos marcados Selados Com o sangue De nosso Senhor E agora O segundo passo É o que? Testemunho Vivemos um tempo Intenso De oração De penitência Penitência Agora É tempo De Testemunharmos Paula Maria Renata É tempo Do testemunho O que vivemos? Quanta graça Recebemos? Agora Colocar em prática Isso Onde? Nas situações Mais ordinárias Da tua vida Do teu trabalho Tua família Tua casa Meu Deus Quantas famílias Restauradas A partir deste Tempo forte Pela oração É interessante Como que nós temos Vivido um tempo De retomada Todo este movimento Este levante Tem acontecido Desde a pandemia Pelo rosário Rosário Adoração Diante do Santíssimo Sacramento Não foi preciso Algo extraordinário Extraterrestre Não Deus age No ordinário Da nossa vida É naquilo que temos Naquilo que podemos Com sacrifício Com luta Olha só O que que Deus faz No ordinário Da tua vida Agora Aplicar Testemunhar A graça Que você recebeu Ao longo De todo este tempo Quem lidera Este combate É São Miguel Arcanjo Sua posição E autoridade Entre os anjos Do céu É muito maior Do que se pensa São João Paulo II Comentando esta passagem Diz O autor sagrado Apresenta-nos Nesta dramática Descrição Do Apocalipse 12 O fato Da queda Do primeiro anjo Que foi seduzido Pela ambição De se tornar Como Deus Daqui A reação Do arcanjo Miguel Que cujo nome Hebraico É Quem como Deus Reivindica A unicidade De Deus E a sua Inviolabilidade O que que São Miguel Vem dizer Para nós E aqui é magnífico Porque aquilo Que nós vivemos Nesta quaresma Como eu disse Rezando o rosário Diante do santíssimo Sacramento O que que é A adoração A adoração É reconhecer Que Deus É Deus É prostrar-se Diante dele E dizer Ocupa Senhor O centro Da nossa vida Quando O anjo Decaído Se Ensoberbeceu E não Aceitou A Deus Como Senhor E Salvador O centro Da sua história São Miguel Vem e diz Quem como Deus Ele é o primeiro Ocupa o centro Da minha vida Olha só O contrário Da soberba O contrário Do em si mesmo Masse É a adoração É a centralidade De Deus Na nossa vida Esta é A maior mensagem Porque Muitas das vezes Nós criamos Fique-se a mente A imagem de São Miguel Com a espada Com o escudo E pensa Nessa batalha Que houve no céu Como as batalhas Medievais Que conhecemos Não foi São Miguel Sabe como Venceu Satanás Quando ele Não quis adorar A Deus Quando ele Não quis obedecer A Deus São Miguel Se prostra Como todos Os anjos Diante do Senhor E diz Tu és O Senhor Nosso Deus Verdadeiro Único Inigualável E dobra-se Diante da sua Vontade Gente É isso que a gente Precisa viver Para vencer O demônio Para vencer As astúcias De Satanás Os dardos Inflamados Contra nós Dobremos-nos Diante da vontade De Deus Dobremos-nos Diante daquilo Que Deus é Reverenciemos A Ele Com a nossa vida Deixando Ele Ocupar o centro Da nossa história Glória Essa é a nossa arma Mais poderosa Porque se nós Estivermos Diante de Deus O inimigo Pode nos tentar Pode fazer barulho Eu lembro muito Do Padre Rufus A Paula As irmãs aqui Maria Renata São mais antigas Do que eu Na Canção Nova Devem lembrar-se O Padre Rufus Um grande exorcista Que já é falecido Ele Simplesmente Quando se colocava ali Pela presença dele Em obedecer a Deus O demônio Já esbravejava Eu já Eu vi com esses meus olhos Nesse centro de evangelização Enquanto o Padre Estava pregando lá Padre Rufus Uma mulher possuída Saiu como que Um avião Um jato Correndo até o palco do centro Como se fosse pegar o Padre Porque o demônio Não suporta Aqueles que adoram a Deus Aqueles que o reverenciam Aqueles que estão prostrados Na sua presença Ele é ardiloso Ele vai tentar Ele vai querer roubar Ele vai querer atazanar A tua vida Talvez nessa segunda-feira Você já tenha provado De tantas coisas No trânsito Na tua casa Para arrumar teus filhos Com teu esposo A tua esposa Nesse final de semana Que foi vivido Ele já te atazanou De tantas formas Tentando te Fazer perder a graça Porque ele não Quer deixar em paz E ele não Vai deixar em paz Até o final da vida Aqueles que adoram A Deus Mas ele é um perdedor É um vencedor Padre Rufus dizia Quando o demônio Começa a esbravejar A gritar É porque ele já está Declarando ali A sua derrota O pior demônio É o escondido A pior manifestação Do mal É aquela Que se faz As escondidas Que não se revela Porque enquanto está Oculto É difícil de A libertação Acontecer Mas quando ele Se revela Pronto Você já age Ali Em nome de Jesus Declarando a vitória Porque ele Só quer aparecer Só quer fazer barulho Qual é a postura Do adorador Silêncio Prostrar-se Diante daquele Que é E ali está E deixa ele fazer Padre Jonas dizia Adoração É como Nós nos colocarmos Expostos Ao sol Mesmo que a gente Não perceba Está sendo queimado A adoração É assim Deus está agindo Pode estar o inferno Todo ali Querendo se manifestar Mas porque estamos Na presença de Deus Não Acontecerá Nada Aquele que estiver Diante Daquele que é Daquele que tudo pode Se coloque Diante de Deus Reverencie-o Com toda a tua vida Com todo o teu coração Ou deixa Deus Ocupar o centro Da tua vida A missão Do arcanjo Miguel Ante as incídias Do diabo É nos ensinar A tirar os olhos Das distrações E seduções Do maligno Que muitas vezes Nos desorienta Do caminho A seguir E nos tira Do propósito De entronizar Deus Em nossas vidas E fazer Do nosso coração O palácio E o templo Onde ele mesmo Deseja habitar Que maravilha Os anjos Estão Constantemente Adorando A Deus Em sua presença São Miguel Está Em batalha Comigo Com você Prostrado Diante Da presença De Deus É assim Que a gente Vence o mal Quando as coisas Estiverem apertadas Difíceis Se dobre Adore Reze Clame A Deus E você Verá Que seja O mal Que for Vai sair Vai ser expulso Vai ser retirado Olha o que diz O catecismo Da igreja católica No artigo 409 Uma luta Árdua Contra O poder Das trevas Perpassa A história Universal Da humanidade Iniciada Desde a origem Do mundo Vai durar Até o último Dia Segundo as Palavras Do Senhor Inserido Nesta batalha O homem Deve lutar Sempre Para aderir Ao bem Não consegue Alcançar A unidade Interior Se não Com grandes Labutas E o auxílio Da graça De Deus Você tem Labutas Você tem Luta Minhas irmãs Vocês tem Lutas Muitas lutas Poucas lutas Muitas lutas Quando Todos os dias Te fala Tem um leão Para matar Todo dia Um não Dois Três Quatro Vai colocando É assim Que a gente Continuará Até o fim Mas o leão Da tribo De Judá Que já Venceu Ele é Por nós Ele é Por nós Ele é Por ti Ele é Pela tua Família Ele é Pela tua Casa Ele é Pelas Tuas lutas No teu No teu Trabalho Ele é Por nós Efésios Capítulo 6 De 11 A 12 Revestir-vos Da armadura De Deus Para que Possais Resistir As ciladas Do demônio Pois não é Contra homens De carne e sangue Que temos De lutar Mas contra Principados E potestades Contra os Príncipes Deste mundo Tenebroso Contra as Forças Espirituais Do mal Espalhadas Nos ares Deus É por nós Ele nos Reveste Com a sua Graça Ele nos Dá a Fortaleza Necessária Todos os Dias Os seus Anjos Os seus Arcanjos Para lutar Conosco Por isso Vai pedindo Ao Senhor Que ele Ocupe A centralidade Da tua Vida Olha o que Santo Agostinho Nos ensina O demônio Não influencia Nem seduz Ninguém Se não Encontra Terreno Propício Quando o homem Ambiciona Uma coisa Sua Concupiscência Legitima As sugestões Do demônio Quando o homem Teme Algo O medo Abre Uma brecha Em sua alma Pela qual Se infiltram Suas Insinuações Por essas Duas portas A concupiscência E o medo O demônio Se apodera Do homem Olha só Muitas das Vezes nós Damos esse Terreno Propício Para o mal Agir São esses Terrenos Essas brechas Que precisam Que precisam Ser fechadas Em nós Ele não Age por acaso Ele vê As nossas Concupiscências Por isso Quando nós Colocamos a nossa Vida Diante de Deus Deus habita Toda a nossa História Ilumina toda A nossa vida Para não Ter espaço Para o mal Deus Toma posse Da terra Que é O nosso Coração Que é a nossa Vida Para que não Reste Espaço Para o mal Agir Vai entregando A tua vida Para Deus Agora Vai pedindo Ao Senhor Eu sou Território Teu Senhor Coloca os Teus Anjos Os anjos São Demarcadores De Deus Para que ele Habite E o mal Ali Não possa Entrar São Miguel São Gabriel São Rafael As milícias Celestes As potestades Vem Nosso auxílio Agora Para que a nossa Vida A nossa casa A nossa família O seu trabalho Onde você anda Por onde você passa Com quem você se relaciona Todos os espaços Sejam agora Tomados Pela presença Dos anjos Porque onde os anjos Estão Ali é um Território De adoração Ali é um Território Onde Deus Habita Aí é um Território Onde o mal Não vai encontrar Espaço Brecha Para agir Senhor Ocupa o centro Da nossa vida Senhor Vem com a tua Fortaleza Todas as casas Que agora Nos acompanham Os lugares De trabalho Os hospitais Se você está No carro Viajando Se você está Ouvindo agora A rádio Canção Nova O Senhor Agora habita Este lugar Com os seus anjos Para que nenhum mal Interfira Atrapalhe Possa impedir A ação de Deus Na tua vida Nós nos colocamos Senhor Inteiramente Na tua presença Cada meio Senhor A rádio A internet A televisão O celular Que agora você Pelo qual você Acompanha São meios Que Deus Utiliza Para habitar A tua vida A tua história E esse território E esse território É santo Pela tua Pela tua Entrega Pela tua Disposição Pelo desejo Do teu coração Em ser De Deus Esses 40 dias Não foram A toa Esses 40 dias Foram Para preparar A tua vida E assim Te levar A ser Inteiramente De Deus Somos Territórios Teus Habita Senhor Com teus Anjos Habita Senhor Com a tua Presença Vem Tomando Posse De cada um De nós Que somos Teus Não haja Brechas Não haja Nenhum Espaço Vazio Para que o inimigo A habite E haja Na nossa História Vem Senhor Com a força Do teu Espírito Santo Cante Cante Pedindo Suplicando Aos anjos De Deus Que venham Em nosso favor Venham Ao nosso encontro Senhor Oh mestre No amor Supremo Criador Manda Teu Exército Da paz Vem Com a tua Compaixão Misericórdia Misericórdia Em retidão Manda os teus anjos Vem 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 Preparar-nos Pra batalha Vem Derrotar Teus inimigos Vem Preparar-nos Pra batalha Vem Vem Derrotar Teus inimigos Vem Pra batalha Cante isso Vem Preparar-nos Pra batalha Vem Derrotar Teus inimigos Em cada canto Em cada canto Deste lugar Esteja um anjo Teu A nos guardar Em cada canto Em cada canto Deste lugar Esteja um anjo Esteja um anjo Teu A nos guardar Esteja um anjo De Deus Em cada canto Deste lugar Coloca Teus anjos Coloca Teus anjos Aqui Neste lugar Eu confirmo A oração Do Padre Gilbertinho Da Bruna Agora é hora De colocar-nos Em batalha E eu aprendi Algo Nesses 30 anos Na canção nova De que algo Que derrota O inimigo É a humildade É o reconhecimento Do nosso pecado Da nossa limitação O Padre Gilbertinho Falou muito bem disso Então agora Você pode começar Essa batalha Se você ainda Não começou Sua oração Mesmo nós Que já estamos Em oração Podemos ir pedindo Perdão ao Senhor Misericórdia Misericórdia Das nossas falhas Das nossas limitações Primeiro nós Reconhecemos Limitados Nós não somos Capazes Senhor Nós somos capazes De nos mantermos Fieis Mas nós Nós contamos Com a sua graça E agora você faz O exercício Da confiança Em Deus Eu confio Em Deus Eu não confio Em mim mesma Eu confio Em Deus Ele consegue Vencer Na minha vida Ele consegue Vencer Na minha família E agora Confiantes No Senhor Em ordem De batalha Podemos fazer O exercício De colocar De pedir A graça De Deus Em cada canto Deste lugar E agora você pode Dizer isso Em cada canto Do lugar Da minha terra Da minha vida Primeiro da minha vocação A Deus Filho de Deus Senhor eu peço A guarda de Deus O meu anjo Da guarda De São Miguel De São Rafael São Rafael São Miguel E São Gabriel Nós pedimos Agora nós pedimos Sobre os nossos Agora por exemplo Eu e a Maria Renata Vamos pedir Pelos nossos filhos Você pode colocar Uma guarda Agora E eu fui lembrando O inimigo de Deus Ele é um derrotado Ele sabe Que pouco tempo Lhe resta Então ele faz barulho Foi isso que o padre falou Então eu retomo Com você isso Agora você retoma Com Deus A guarda Dos seus filhos Da sua casa Diga ao Senhor Os meus filhos São de Deus A minha filha A primeira A segunda E a terceira Eu tenho três Elas foram consagradas Agora você retoma Isso Se você não consagra Eu consagra agora E eu retomo O primeiro Antes das minhas filhas Eu consagro O meu casamento O meu casamento No meu caso O meu casamento Com o Felipe Eu e o Felipe Casamos na igreja Igreja católica O sacramento O padre assistiu O nosso casamento Então eu recordo A Deus Eu estou fazendo Esse exercício comigo Mas você faz Na sua casa Na medida Da sua realidade E recorda Você primeiro E recorda A Deus E essa parte espiritual Da nossa vida Meu casamento É do Senhor Minha família É consagrada A Deus Está vendo Aonde você batalha A mesma coisa Nós fazemos Pedindo a consagração Jesus Tu és Senhor Do meu trabalho Do meu local De trabalho Da minha comunidade Eu aqui Meus irmãos Todos meus irmãos Vamos colocando A canção nova É de Deus É tua Senhor Toma conta Da canção nova Expulsa da canção nova Aquilo que não é de Deus Porque ela é de Deus A mesma coisa Eu peço A toda a fundação João Paulo II A fundação João Paulo II É uma obra De Deus Consagrada a Deus Está entendendo A oração Que nós estamos fazendo Levanta-se Deus Por intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria De São Miguel Arcanjo E de todas as milícias celestes E que sejam dispersos Seus inimigos E que fujam de sua face Todos os que os odeiam E eu vou pedir Para o Padre Gilberto Nos dar a bênção A mim E a todos nós Que estamos aqui Nos sorrindo para a vida E a tantos que estão em casa E que proclamaram Jesus como Senhor Jesus é o Senhor Da nossa vida Padre Gilberto Jesus é o Senhor Jesus é o Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Sobre você Sobre esta batalha Que em Cristo É vencida E confirmada a derrota Sobre todo o mal A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai e Filho Espírito Santo Amém Vou pedir para a Bruna Cantar mais um pedacinho Dessa música maravilhosa Quem canta reza duas vezes Em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu A nos guardar Em cada canto deste lugar Esteja um anjo teu A nos guardar Amém 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 Glória a Deus Que batalha Nada de arrefecer Nada de arrefecer Nada de baixar as guardas Oração Perseverança Perseverança Tenho rezado muito Porque eu pensei assim Vai acabar a quaresma E aí Né Quaresma de São Miguel E aí Deus me inspirou Fazer uma Até estou trabalhando No Davi Departamento de Audiovisuais A Rê Trabalha lá comigo Uma linha chamada Perseverantes Porque a gente precisa Perseverar não só na quaresma É isso mesmo Porque o maior desafio Do ser humano É perseverar Porque começar A gente conversa bem Né Continuar Perseverar é para os santos Perseverar é para os santos Então eu vou deixar um gostinho De quero mais Para todo mundo Ficar aguardando Nesse mês de outubro Tem muita novidade Né Inclusive vou estudar a Bíblia Com as mulheres Já vou convidar Está o pessoal perguntando Quando Estou só esperando o diário chegar Nós estamos fazendo um diário Perseverantes Para a gente fazer todos os dias O estudo da palavra Pelo menos 30 minutos no dia Então eu aviso Nas minhas redes sociais Mas já vai comprando o livrinho A Bíblia no meu dia a dia Hein Maria Renata Sim Porque é o método É a base É a base do nosso estudo Da palavra de Deus Né É isso mesmo A Bruna falou certo Perseverar é para os santos E você Eu Nós somos chamados A santidade Por isso precisamos De sermos Perseverantes E na oração Deus tocou muitos Né De tantas formas Mas em especial Você que pensava assim Não tem jeito Eu não vou perseverar Eu não vou conseguir continuar E aí eu rezava Tu és o Senhor Da minha vida De oração Então consagre também A sua vida de oração Ao Senhor A sua perseverança Jesus Eu vou perseverar Quero trazer aqui o testemunho De um querido Eu fiquei muito tocada Muitos testemunhos Obrigada você que trouxe Através do nosso Instagram E também do nosso e-mail Mas esse testemunho Vem de São José dos Campos Daqui a pouquinho Eu vou mostrar a foto dele Prepara aí por favor Que ele está com uma garrafinha Do Sorrindo para a Vida Tomando café conosco Opa A Falanise tem mais café Bruna Pois é Ele diz assim Não quer café não Pode jogar Obrigado Agora eu quero Já vai colocando Para mim por favor Para acompanhar Esse nosso querido aqui Que diz assim ó Bom dia irmãos Da bancada Sorrindo para a Vida Sou Daniel Colaborador Da Rádio Canção Nova No Coração do Vale Em São José dos Campos Faço parte da família Canção Nova Há 15 anos Completados em fevereiro Porém há um ano Estou afastado Pela visita de Deus Em nossas vidas É Em junho de 2023 Fui diagnosticado Com a patologia Aela Esclerose lateral Amiotrófica Acamado há um ano E a Canção Nova Sempre fez parte Das nossas vidas Antes mesmo De trabalhar Na Fundação João Paulo II O Sorrindo para a Vida É a nossa companhia E força diária Já é parte Das nossas vidas Aguardamos Fervorosamente Mais um milagre De Deus Em nossas vidas Amo vocês Um grande abraço A todos Continuem rezando Por mim Porque está dando certo Deus os abençoe Daniel Silvana Vinícius E Bárbara Então digam aí É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Daniel Daniel é o Daniel? Não É Daniel mesmo Fiquei tão tocada Porque isso mostra É um testemunho É alguém que durante 15 anos Trabalhou Na rádio Canção Nova Em São José dos Campos Quanta evangelização Esse homem não levou Através das ondas Da rádio E hoje está Numa cama Enfermo Mas não deixa De ser evangelizador Você viu a foto dele E o sorriso dele Eu recebi a foto dele A Regiane Mandou um abraço Para minha irmã De comunidade Ela me mandou Paula Você precisa ver A fé do Daniel Aí gente Da Silvânia Do Vinícius E da Bárbara O Daniel Apesar de estar ali na cama Não é Daniel? Confiante na cura Alegre Sorrindo para a vida Um testemunho para nós E tantos outros Como o Daniel Hoje Nos hospitais Não perdendo a fé É por isso Que eu ajudo A Canção Nova Que coisa linda Obrigada a todos Que estão mandando Seu testemunho Hoje para a gente Maria Tem um aqui Paula A Suzana Maria Ela diz assim Meu testemunho É com a providência De Deus Aí ela conta Eu paguei Todas as contas Desse mês E por alguns imprevistos O dinheiro foi exato Não faltou Nem sobrou Quando vindo Sorrindo para a vida O quanto a Canção Nova Estava precisando Na nossa união Me apertou o coração E eu rezei E disse a Deus A vontade é minha Mas o agir É do Senhor Por favor Me ajude A ajudar a Canção Nova Eu tenho um pequeno Ateliê De terços personalizados E faço alguns terços Por encomenda Mas há algum tempo Não tinha encomendas No dia seguinte Duas pessoas Me procuraram Dizendo Que queriam Encomendar os terços Na quinta-feira Eu fiz a entrega E recebi o valor deles O total Foram 76 reais Movimentamos a família E arrecadamos 100 reais Sei que é pouco Mas Deus sabe Do amor Que esse dinheiro Carrega Segue o comprovante Do Pix O que eu tenho A dizer É o seguinte Ela disse pra você Que está em casa Você que quer ajudar A obra de Deus Por mais que te falte Condições Reze a Deus Nosso Deus É o Deus da providência E Nossa Senhora Da providência Intercede por nós Ela fará acontecer Eu amo vocês Obrigado por tudo Que fizeram E fazem na minha vida Com amor e gratidão Suzana Maria Ela diz É por isso Eu ajudo A canção nova Bonito Nós estamos No último dia do mês Último dia Acreditem Setembro Está acabando Faltam poucas horas Para acabar esse dia Queremos agradecer A Deus Por tudo que nós Vivenciamos Nesse mês de setembro Valeu a pena Gente Como valeu a pena E agora Nesse dia de hoje Durante todo o dia Você vai ver A programação Da canção nova Estendendo a mão Em alguns momentos Nós temos Várias outras programações Para cumprir No dia de hoje Inclusive as obrigatórias Mas nós queremos Trazer o resultado Do esforço Da família canção nova Lá na sexta-feira A nossa equipe consegue Na manhã de segunda Ter o resultado De sexta-feira Vamos ver Como é que a gente Vai enfrentar Esse dia de hoje Daí minha alma Chegamos Aos 87% Graças a Deus Subimos Minha gente 7% Na sexta-feira Ainda está faltando Computar O sábado e domingo Ok E o dia de hoje Que nós vamos trabalhar São 13% Só temos o dia de hoje Na verdade O finalzinho da manhã Só temos o hoje E só temos o hoje Gente O que a gente Estende a mão E pede para você É o que você puder fazer Eu já fui aqui No aplicativo do banco Todo mundo tem Pix Não tem? Já salva aí O rádio canção nova Como é que você vai salvar? Pix.doação Arroba canção nova.com Aí quando você for fazer A sua doação Você vai no seu aplicativo Você vai lá assim Gerenciar contatos Aí vai estar lá Rádio canção nova Você já está salvo Entendeu? E aí você faz a sua doação No valor que você puder Paula eu vou estar ajudando Em que? Você vai estar ajudando A manter o sistema De comunicação da canção nova Tudo que você vê Com a marca canção nova É o projeto da Emi Almas Então olha só As luzes que estão acesas Aqui no estúdio Os cinegrafistas A produção O pessoal que trabalha Aqui por trás das câmeras A nós Nossos equipamentos Padre Gilberto É como uma casa Só que a casa da canção nova É um pouquinho maior Que a nossa Ela tem toda a TV Canção nova Que é o maior custo De antenas Toda a transmissão Todos os engenheiros Tudo que a gente precisa Arcar com essa despesa E a gente precisa honrar Com essa despesa Quem assumiu ela Foi o Padre Jonas E a gente continua Com ele Não é Padre Gilberto? É isso mesmo É uma responsabilidade Essas pessoas Olha tantos irmãos aqui Por trás das câmeras Colaboradores nossos Que são mantidos também Pela tua doação São famílias Quantas famílias Né Paula? Que são mantidas também Por aquilo que você ajuda Então você é este Responsabilizado Conosco Para manter essa obra De Deus Anote então Como é que é o Pix Pix.doação Arroba canção nova Ponto com Pix.doação Arroba canção nova Ponto com Eu ficava lembrando Do Padre Jonas Que sempre nos disse A palavra de Deus Nos diz Que todo evangelizador Tem mérito de pregador Gente Vamos lembrar Só desse final de semana Que aconteceu Eu aqui na canção nova Milhões de pessoas Foram evangelizadas A sua doação Contribui pra isso Você tem o mesmo mérito Que o Frei Gilson Opa Eu entendo assim Tô certa Padre É o Frei Gilson Por que a gente seguia o Padre Jonas Porque ele seguia Jesus Então a gente sabe Que o caminho é seguro Não é isso Maria Renata Exatamente E esse Jesus Que nós anunciamos Porque experimentamos Nós não estamos falando De teoria Estamos falando de experiência de vida Claro É todo dia Estamos no caminho Nós experimentamos E por isso Divulgamos pra você Porque é bom demais E quando você contribui Você nos ajuda Como disse a Paula A pagar as contas Da evangelização O evangelho é de graça A palavra de Deus é de graça Mas o anúncio Por um sistema gente Nós estamos chegando Pro mundo inteiro Milhões de pessoas Eu não tenho dúvida Que foram evangelizadas Esse fim de semana E são 24 horas Todos os dias De segunda a segunda Com um pouquinho Que você doa Então não deixe De fazer a sua doação Ai mas é muito pouquinho Maria Renata É assim É a multiplicação dos pães Os cinco pães E os dois peixinhos Que o menino deu de coração E alimentou aquela multidão Essa palavra se atualiza Quando você faz a sua doação Então olha Pix.doação Arroba CançãoNova.com Mande pros seus contatos Peça ajuda Pra seus familiares Chegou a hora De quem ama A Canção Nova É agora A Bruninha Teve lá do lado Do freio E ficou no acampamento todo Bruna Se fosse um evento Só pra quem tava aqui Mas graças ao sistema De comunicação Milhares de pessoas Puderam acompanhar Cine Plus Rádio Canção Nova Youtube Instagram Se intervário Transmitindo tudo Foi um overdose De evangelização Em todas as plataformas digitais Pra não ter desculpa Dizer eu não rezei Então ficou aí Esse gostinho de quero mais Então nossos próximos eventos Também você pode acompanhar Nossa programação TV Canção Nova E em São Paulo Como estou na missão de São Paulo Eu quero convidar você Para no dia 19 Do mês que vem Estar conosco No Cairo E sob o Manto de Maria Nós vamos estar Com a presença Do Padre Gilberto Ele tá sabendo? Brincadeira Ele até é regaloso Padre Adriano Zandoná O Padre Anderson Guerra Então vai acontecer Lá na nossa casa De evangelização Vai ser um dia De muita graça Sob o Manto de Maria Vamos nos colocar Debaixo daquela Que é a vencedora Das batalhas Em lutas espirituais Nós precisamos recorrer Às armas espirituais Às armas certas No lugar certo Então a nossa missão De São Paulo Que é promover pra você Esse dia de encontro Com Jesus Sob o Manto de Maria Então faça sua inscrição Pelo simpla.com.br Você pode ligar Na nossa casa De evangelização Ou ir até o nosso encontro Também lá na Rua Tamandaré 355 no Bairro Liberdade Nos seguir no nosso Instagram Arroba Canção Nova SP Tem muita coisa boa A Canção Nova de São Paulo Tá trabalhando 24 horas pra levar você Até Jesus Hoje a noite Hoje a noite A nossa quaresma De São Miguel Encerraremos hoje Na missão Canção Nova de São Paulo Uma benção 18 horas 19h30 Missa E depois Procissão luminosa Falando de São Paulo Da Canção Nova em São Paulo A casa de missão A gente fala de todas as nossas Outras frentes de missão Onde se pode levar A doação É verdade Você pode Se você não sabe Não sei Mexer com o Pix Sei lá A pessoa não sabe como fazer Pega a tua doação Corre lá no Clube da Evangelização De cada frente de missão São José dos Campos Lorena São Paulo São José do Rio Preto Gravatar Aracajú Aracajú Vai lá E diz Eu quero ajudar hoje Isso Vai lá Você entrega Você vai receber O comprovante Do Clube da Evangelização Vem direto Para Canção Nova Quando você faz a doação No Clube da Evangelização Muito, muito Obrigada A todos Que vão nos ajudar Padre Gilberto Em quem perdeu a benção Você pode Novamente Dar a benção Para todo mundo Que está acompanhando O Sorrindo para a Vida E nós Que vamos estar Durante o especial De campanha Vamos colocar água Porque daí o pessoal Em casa também aproveita Isso mesmo Esta benção Para confirmar você Nessa batalha Do dia de hoje Dessa segunda-feira Naquilo que você está vivendo Sobre o nosso especial De campanha Você que está ajudando A Canção Nova Como aquela senhora Que mandou o seu testemunho Não tinha E Deus proveu Deus vai prove também Na sua vida Que desça Sobre você Tua casa Tua família Tua saúde A benção de Deus Todo-Poderoso Pai E Filho E Espírito Santo Amém Padre Gilberto Obrigada pela tua presença Eu que agradeço Rumo ao 100% Com a graça de Deus Com a graça de Deus Obrigada Volte sempre Amém Pode deixar E ó Em cima aqui da tela Nossa Tem um QR Code Gente Vocês abrem o aplicativo Do seu banco É só abrir o aplicativo Do seu banco Aí você abre a câmera Do seu celular Que já cai direto Para que você Faça a participação No dia de hoje E a doação Obrigada Maria Obrigada família E vamos juntos Rumo ao 100% Rumo ao 100% Daqui a pouquinho Que hora você No especial? 10 horas De volta ao vivo A toda a equipe Fazendo especial De acompanha Eu vou estar A 1 Deixa eu ver se é o horário 1h30 Muito bom 1h30 Estou de volta com vocês Para a gente conversar Sobre a canção nova É a nossa alegria Eu e São Paulo 7h30 da noite Ah dá certo Hoje a gente não para hoje Bruna Obrigada Venha sempre Uma alegria Uma alegria receber a Bruninha A voz mais linda A canção nova Eu falo sempre para ela Cita Obrigada Deus te abençoe Vamos encerrar com música? Vem Preparar-nos Para batalhar Vem Derrotar Teus inimigos Vem Preparar-nos Para batalhar 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 Obrigado.